Eu sou a cantora e compositora Vanusa Santos Flores. Tive mais de 20 discos lançados ao longo da minha carreira e mais de 3 milhões de cópias vendidas. Fui mais identificada com a canção popular do que com a MPB, mas cantei gêneros como rock, funk americano e samba. Estreei como cantora aos 16 anos. Participei das últimas edições do programa da Jovem Guarda. Pouco tempo depois, me juntei ao elenco do programa humorístico Adoráveis Trapalhões, com Renato Aragão. Meus grandes sucessos foram, Manhãs de Setembro, que escrevi em parceria com meu parceiro frequente Mário Campanha. Sonhos de um palhaço, de Antônio Marcos e Sérgio Sá, e paralelas, de Belchior. Eu faleci em uma casa de repouso, onde morava há dois anos. A causa da minha morte foi insuficiência respiratória. Eu estou sepultada no cemitério de Congonhas, São Paulo, na quadra 56, de Azigo 17. Eu estou sepultada no cemitério de Congonhas. Eu estou sepultada no cemitério de Congonhas, de Congonhas, de Nava. Eu estou sepultada no cemitério de Congonhas, com o Creme de Congonhas e de Congonhas. Legenda Adriana Zanotto